E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Reios Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. E aí meu caro, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, casual aqui trazendo mais um guia rápido pra vocês, tá galera? Seguinte, atirou na Rutal essa personagem maravilhosa? Sem sombra de dúvidas, a melhor personagem paeiro que a gente tem no game quando o assunto é ser DPS e ser absurdamente forte. Sim, a Rutal faz parte da tríplice aliança dos personagens mais fortes que a gente tem no jogo, né? De fato é isso, sempre tá no topo do meta, entendeu? Enfim, é um boneco muito forte, tá? Mas não adianta de nada você ter um boneco forte e não saber como que builda ele, até porque senão vai bater fofo, né? Igual a gente viu alguns bonecos aí que tem no game, tá? Mas é aquele ponto, né? Um personagem bem buildado, ainda mais a Rutal, tira um dano absurdamente grande e consequentemente vai te ajudar a fechar a grande maioria dos pisos do abismo que vai estar vindo futuramente aí, tá? Então, simbora lá, né? Rutal é aquilo, galera, DPS, sim, DPS de vaporizar. Então, basicamente, a dupla perfeita que você olha, ele e ela, né? Tanto o Xingqiu quanto a Rutal, porque são dois personagens que casam muito bem um com o outro justamente por causa de que Xingqiu tem uma aplicação Hydro muito boa e a Rutal abusa disso na sua habilidade elemental batendo com ataques carregados, tá? Só que quando você não tem nenhuma constelação da Rutal, tem um mini sisteminha de cancelar a animação pra você conseguir tirar o máximo de dano possível. Então, nisso você vai dar a ultimate do Xingqiu, por exemplo, e vai batendo com a Rutal e pulando ao mesmo tempo que assim você vai tirando bastante dano, tá? Já quando você pega a primeira constelação dela, esse probleminha meio que é resolvido. Já que a sua constelação, quando ela tá sob o efeito da dança da borboleta, a estamina do ataque carregado não consome. Então, cara, vocês têm noção do quão quebrado é isso daqui pra Rutal? Não é à toa que é uma das melhores constelações pra ela, é sua primeira constelação de fato, né? Tenho certeza que se isso fosse lançado hoje em dia, com certeza seria só por 5 segundos, 7 segundos, enfim, né? Até porque vocês sabem que a Mihoyle tá um cadinho mercenária. Mas vamos lá, tá? Falando sobre isso, galera, a Rutal tem passivas muito boas, né? Igualmente é a do seu E, que escala o seu ataque em até 400%. E o que acontece? Mano, olha isso daqui. Olha o dano que ela fica ao ativar o E. Então, isso aqui é muito bom. Só que tem aquele ponto. Isso só funciona também se você ficar com a vida abaixo, né? Você perde vida pra ganhar ataque, entendeu? Só acrescentando um negócio, a cura do Xingqiu é perfeita pra Rutal. Foi feito sob medida pra ela. Porque ele curou o tanto que ela precisa só pra se manter viva. Mas não deixa ela com a vida cheia. Exatamente. E isso daí faz com que ela não perca o bônus de dano paero que ela recebe quando a vida está menor do que 55%, além do próprio buff que ela recebe no E aqui que, mano... Gente, isso aqui é definitivamente um absurdo, tá? Só que ainda assim tem aquele ponto, né, Caiba? Que a Rutal tem um limitador de bônus que ela recebe, né? No final das contas. Entendeu? Que não dá pra você exagerar muito de ataque, né? Então tá. Voltando aqui. Novamente, a Rutal funciona em comps de vaporizar. Tá basicamente onde tem o maior destaque dela, né? Então você vai ver comps aí com Rutal de Double Hydro, entendeu? Rutal, Xingqiu, Zhongli e Albedo, né? O Albedo, justamente quando der Ultimate, vai dar proficiência. Então isso vai ajudar a Rutal a vaporizar mais ainda. E é basicamente isso, cara. Essa aqui é um exemplo de comp que funciona muito bem, né? Basicamente você usa o Shield of Zhongli, usa a ult do Xingqiu e a ult da Elan e bate com a Rutal, tá? No caso aqui, essa Rutal, ela tá desse jeito aqui, galera. 39k de vida, o que é muita vida. Porque lembra que a Rutal tem que ficar com a vida baixa? Então ela ficando com a metade, ela ainda fica próximo dos seus 20k. Que seria uma margem segura pra você ficar batendo com ela e aproveitar das passivas, entendeu? Sem que você tome uma simples porrada e acabar falecendo e assim ferrando toda a sua rotação, tá? Então, cara, a Elan é o tipo de suporte perfeito pra Rutal. Nesse caso, né? Não é à toa que as duas tão vindo no banner, até por causa que o quê? Ela tem um aumento do ataque quando você tá sob o efeito da Ultimate. Então a Rutal acaba aproveitando disso daí também, tá? Pra escalar os seus ataques, né? Mas sim, bora lá. De que que adianta você saber disso tudo e não saber da build? Manda pra nós aí, Caiba, a build. Os artefatos que mais são usados nela, em primeiro lugar vem o Bruxa. Porque é o melhor pra ela. Justamente por causa de quê? Por causa que duas peças te dá 15% de bônus de Dono Pyro. E quatro peças auxiliam nas outras reações, né? Sobrecarga, queimadura, germinação, entendeu? Vaporizar e fusão aumenta em 15%, entendeu? E ao você usar as habilidades elementais, aumenta o efeito do bônus do conjunto de duas peças em 50% do seu valor inicial por 10 segundos. E o máximo que acumula aí é três vezes, tá? Então tem esse ponto aí. Por isso que, mano, você vê a galera utilizando Bruxa na Rutal, na Klee, né? Na Yanfei também tem uma galera que usa. No Diluc, né? A Lenda aí, inclusive, o Solador. O pessoal também usa quatro peças. Então por isso que esse conjunto aqui acaba sendo o melhor. Isso que é muito roubado. Sim, sim. Vamos lá, Caiba. Qual seria a segunda build pra ela? A segunda build pra ela é uma que particularmente eu não gosto de usar. A Reminiscência. Por que que eu não gosto? Porque você abre mão da ult dela pra aumentar o dono do ataque carregado. Sim, sim, sim. Nesse ponto é, a Rutal é um boneco que ela tem sim seu foco no ataque carregado, mas a sua ultimate tem um multiplicador muito bom, principalmente quando você bate o E. Lembra do seguinte? Você bateu o E, você vai dar um ultimate, irmão, com 4 mil de ataque. Isso vaporizando? Mano, é 200k facilmente. Principalmente se você tiver a Báculo de Roma, né? Que aumenta sua vida em 20%, além disso, o personagem que equipar essa arma terá um bônus de ataque de 0,8% com base na sua vida máxima. Se o personagem que tiver equipado essa arma, a vida dele cair pra baixo de 50%, você recebe mais ataque ainda. Então vocês entendem o porquê que a Rutal casa perfeitamente com a Báculo? Justamente por causa das passivas, tanto da arma quanto do personagem, tá? Mas vamos lá, Cábia. Pensando no cara que não tem a Báculo de Roma, qual armas ele pode estar utilizando? Tá bem. Tem a opção que é paga, que é a lança do Duel, que é muito boa nela, inclusive. Tem a perdição do Dragão, por causa da proficiência. E no último dos casos, e nos dois, as duas últimas que dá pra colocar também, seria o quê? Ao meu ver, essa maravilha aqui, a perdição do Dragão, porque a perdição do Dragão vai da proficiência elemental, pensando numa opção um pouco mais free to play e não. Até porque você tem que gachar, né? Que nem diria o... Nossa, eu vou ficar quieto. Mas enfim, você tem que tá rodando aí pra você conseguir tá pegando essa arma, tá? Mano, a passiva dessa arma é perfeita, gente. Olha isso. Aumenta o dano dos inimigos afetados por Pyro e Hydro em 36%. Então, pra vaporizar, isso aqui é uma maravilha. Pra aplicar elemento em si no inimigo e tá batendo com Pyro, também vai tirar um dano muito bom. E por último das opções aqui que a gente recomenda, né? Que dá pra você tá utilizando, mas é mais como um tapa-buraco, meu nobre. Seria quem? Borla branca por causa da taxa. Justamente pra ajudar a equilibrar. Borla branca e borla preta são duas nela. Sim, ambas as armas, né? É, se bem que borla preta, acho que borla branca acaba se sobressaindo mais ainda, né? Por causa da taxa. Mas ela dá vida, borla preta. Sim, mas ambas o dano só contra slime. É, eu diria que esse aqui é melhor. Vai, esse aqui é melhor. Outras armas que também daria pra você utilizar, dependendo da situação, talvez seria a lâmina do mensageiro do vento. Eu acho que seria uma opção super ultra free to play pra você colocar, tá? Só que as anteriores acabam se sobressaindo, né, galera? Principalmente a perdição, né? Que é a opção que mais você vê a galera utilizando, entendeu? Pessoal que não tem arma de taxa ou dano preta pra colocar nela, tá? Lembrando também que a segunda melhor arma pra rotar seria o quê? O Báculo das Areias Escarlate. Justamente por causa dos seus 44% de taxa crítica, que ajuda a maximizar o boneco com a maior facilidade aí, que, mano, não tem como, galera. É surreal, né? Mas, dadas essas explicações, muito obrigado, Caiba, por estar participando desse vídeo. Tem aquele ponto, que é o seguinte. Vamos pro teste? Tem as passivas também. É a opção de comp pra ela, pra quem não tem o Zonguili, a Noelle. Porque a Noelle tem uma passiva perfeita pra rotar ela. Exatamente. Então dá pra você estar utilizando. Tem como você colocar a Noelle aí? Sim, acabei de colocar aqui. Vamos lá. Qual passiva seria essa, Caiba, que eu tô perdido? Quando a Noelle não estiver sob combate, a vida do personagem selecionada ou cair para menos de 30%, os seguintes efeitos acontecerão automaticamente. A vida do personagem de uso receberá imediatamente um escudo de duração de 20%, que absorve o dano equivalente a 400% da defesa da Noelle. Ó, ó, ó. E o escudo tem 150% de eficiência contra dano de todos os elementos e dano físico. Esse efeito pode correr a cada 60 segundos. Então, realmente, isso daqui é muito interessante pra ela, né? Porque serve como uma opção aí mais free to play, no caso, né? O que você aproveita mais? É, na prática, só coloca a Noelle e aperta o eba rotal aí. É, só você ter... É, em teoria seria só isso mesmo. É, C0 mesmo, ela já tem essa passiva. Sim, sim, sim. Então, pensando nessa opção um pouco mais free to play, vamos colocar um timezinho aqui da hora, que seria quem? Tá, vamos lá, Caiba. Escolha um timezinho aqui pra gente testar e explica mais ou menos a rotação pra galera. O timezinho mais free to play que dá pra usar, Noelle. Mais free to play possível. Noelle, no lugar do Zong Lee. Vamos lá, Noelle. Vamos usar o Lucas aqui, May Noelle. Cadê ele? E... Olha aí, Lucas. Agora é a hora da tua Noelle brilhar. Mais quem? Aí seria o Xing Kill e a outra, talvez a Sucrose pra dar mais proficiência. Também dá pra usar a Xiangling, mas não... Vamos colocar a Xiangling só pro Obeséquio. É porque a Xiangling é a Sunshine, né? Ela precisa de um reator nuclear pra carregar ela. O problema é que a Rutal não tem dois T4 bons pra usar com ela, de idol. Então, simbora lá, né? Primeiramente, ó, vamos vir pra Rutal. Usar o Shield, né? Não, é só apertar o E da Rutal. Na verdade, eu tenho que... Era só apertar o E, é. Ele já ativava o escudo, já. Não precisava nem mudar pra Noelle. Mas esse Xing Kill aqui, véi. Cadê a Energia, Xing Kill? Aquaman, por favor. Dê-me a Energia. Vamos lá. Ai! Vamos lá, hein. Ó, Ultimate aqui. Vamos jogar o Goba. Dá a ult aqui. Não, então... Ó, como essa aqui tem... Não é... Tem constelação? Tem constelação da Noelle ali, ó. É, realmente tá aqui mesmo. Ó, essa espada me travou aqui, mano. Qual foi? Chat. Chamei o Kaiba aqui pra vocês sabem, né? O Kaiba é o Meio Ruta ao Médio, né? Então não tem muito o que falar não, Kaiba. Nossa, mas é por um minuto mesmo esse escudo? Fica? Quanto tempo mesmo? Que eu nem sei. Se eu não me engano, é por 10 segundos e ele tanca mais do que o escudo normal. Caraca, que escudo da hora, velho. O tal Schilling e Dobo Hydro. Também funciona muito bem, que foi o time que você mencionou pra mim, Kat, mais cedo. Olha, o Barão Coelho fez uma pergunta interessante se a Layla não serviria. O que você acha? No lugar da Noelle. A Layla, ela serve. Só que o escudo dela é menos eficiente. Por curiosidade, pode acontecer de você congelar ou não? Não, a Layla não te congela. É, ouviu o pessoal falando que ela congela você? Não, eu nunca congelei com a Layla. É, o Yuma falou que ele rouba o Vaporizar. Por isso que não vale. Não, é, a Layla vai acontecer de aplicar a Cryo e vai meltar ao invés de Vaporizar. É, definitivamente. Bom, vamos lá então. Vamos testar agora a opção que seria um pouco mais apelativa, que no caso seria o Dobo Hydro com o Yelan, né? No caso. Porque a Yelan entra aquela passiva que eu falei com vocês, né? Aquela Bufa que tá sob o efeito da Ultimate dela, né? Consegue tá aumentando o dano. Então, se bora pra um testezinho básico, essa Yelan aqui tá C2, entendeu? Então, isso facilita um pouco mais a geração de energia, né? Porque você dá duas amarrações nela aqui, você já consegue pegar a Ultimate, ó. Então, vamos lá, ó. Ah, eu tinha que morrer da Showcase, hein, chat? Qual foi, mano? Sacanagem, né? O defeito da Rutal é que quanto mais você usar ela, mais baixo vai tá sua vida, né? Esse é o B.O. que ela tá perdendo. Não é à toa que ela tem a vantagem que a Ultimate dela recarrega ela, né? Mas outra coisa sobre a Rutal, usando o E a vida dela nunca vai acabar. Se chegar a 1, ele trava no 1, sabe? Sim, sim, sim. Ela não morre, não. É igual o Xiao lutando. O Xiao também não chega a falecer, não. Só se o inimigo te bater. Deixa eu ver aqui. Fui perceber isso agora, tem um vídeo do fundo. É, exatamente. Colocaram um vídeo aqui, velho. 50k no vaporizar, muito bom. Bom, vamos lá. Novamente aqui pra Showcase. Dessa vez eu acho que eu vou fazer certinho. Pra não dar ruim. Mano, é aquele ponto. Eu só não pego o Rutal porque, mano, eu queria a constelação. Porque esses sistemas de cancelar a animação eu acho bem chatinho, tá ligado? Né? Existe uma combia alternativa com o Kazuhra junto com a Rutal. Eu já vi, eu já vi. Também dá pra usar. Vamos lá, agora vai. Olha o dano, chat. É absurdamente alto. Olha isso. É simplesmente um zigue-zague que tira muito dano, tá? A Rutal, sem sombra de dúvidas, é um absurdo. Né não, Kaiba? Tu que é um meio Rutal médio aí, sabe das coisas, né não? Pra mim, melhor waifu do jogo. A pergunta que fica é... A pergunta que fica é... E aí, vai em busca da Báculo? Vou, a Báculo vai estar na minha conta amanhã, já. Aí sim, meu rei. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Muito obrigado, Kaiba, por ter dado aquela força aqui, né? E tá trocando a ideia com a gente. E a gente se despede com um belo tchau-tchau. Muito obrigado, pessoal. Cadê aquele tchau, Kaiba, pro povo? Falou, hein? Exatamente. Olha, o Kat deu uma alfinetada em você, cara. Como que uma coveira sem lore e sem nada é a melhor waifu? Kaiba, se defenda com apenas uma palavra. Tem lore sim, não vem falar que ela é filler, não. Não, era uma palavra, cara. Você deveria dizer apenas uma coisa. Waifu. Pronto. Exatamente. É isso, gente. Tchau.